18 de julho de 1975, Clutch Nixon, o maior doble de todos os aspectos da criação conhecida, vestiu um novo wingsuit feito com a pele de seus antigos animais de estimação mais queridos. No ápice de sua saúde física e mental, após uma vida inteira de hábitos saudáveis e tendo atingido sucesso financeiro, além de suas maiores expectativas, Clutch Nixon saltou da montanha e nunca mais foi visto. Após meses de busca, corpo nenhum foi encontrado e Clutch Nixon foi declarado legalmente morto. Todo ano, com todas as centenas de seus fãs mais reais, lançam-se deste mesmo despenhadeiro como tributo a seu herói perdido. Vá com Deus, Clutch Nixon, seu grande e magnífico filho da puta. Vá com Deus. Vá com Deus, Clutch Nixon, seu grande e magnífico filho da puta. Vá com Deus. Vá com Deus, Clutch Nixon, seu grande e magnífico filho da puta. Vá com Deus, Clutch Nixon, seu grande e magnífico filho da puta. Vá com Deus, Clutch Nixon, seu grande e magnífico filho da puta. Vá com Deus. Não aguento ficar assistindo Não aguento ficar assistindo